Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma mulher incrível, a maior vidente da Europa francesa, que ficou muito conhecida aqui, mas o seu reconhecimento é internacional. Hoje a gente vai falar da Mademoiselle Lenorma. Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês. Se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Deixa pra mim também o seu like, que me ajuda muito na divulgação e impulsionar esse vídeo pra mais pessoas. Você que é meu parceiro de toda semana, já sabe, deixa também o seu joinha, que me ajuda muito. Esse aqui é um quadro do canal Cafezinho Francês em investigação, onde eu falo de crimes reais, True Crimes, que marcaram a história da França e também da Europa. Mas hoje eu vou vir com uma história um pouco mais leve, mas muito interessante, cheia de mistério. Eu vou falar sobre a Mademoiselle Lenorma. A mulher que, em teoria, inventou este baralho aqui, o Petit Lenorma, que talvez você conheça, que pra gente no Brasil é conhecido como Baralho Cigano. Mas bom, eu vou contar essa história desde o princípio, então vamos pro vídeo. Marie-Anne Adelaide Lenorma nasceu no dia 27 de maio de 1772, na cidade de Alençon, na região de Normandia, aqui na França, em uma família classe média trabalhadora. Ela era filha do casal Jean-Louis Antoine Lenorma e Marie-Anne Gilbert. E já pra começar a história da Marie-Anne, tem um início de vida um pouco diferente, digamos até bizarro, porque ela leva o nome da sua mãe, Marie-Anne, porém esse era o nome da primeira filha do casal, que morreu horas depois do nascimento. Então quando ela nasceu, ela ganhou o nome da mãe e da irmã falecida. E naquela época diziam que se você colocasse o nome de um bebê morto numa outra criança da mesma família, isso poderia trazer mau agouro, ou até mesmo que a alma do bebê morto pudesse se colar à alma do bebê vivo. Isso não era visto com bons olhos ali pelas pessoas da região, nem pelos próprios familiares, porém o casal não se importou e colocou o nome da menina de Marie-Anne. Seu pai era um comerciante de tecidos e a sua mãe era de origem humilde, não trabalhava, era dona de casa, e todos eles moravam ali numa casinha que ficava na La Grande Rue, na cidade de Alençon. E já fazendo um pequeno parênteses aqui na história, um detalhe curioso é que a Marie-Anne é vizinha de Jacques Hébert, que é um jornalista um tanto controverso ali da Revolução Francesa. Eles têm aí uma diferença de 15 anos, mas eles vão se encontrar ao longo da vida. E ele é uma figura controversa porque no jornal que ele fundou ele vai falar sobre a política, sobre a Revolução Francesa de uma maneira muito entusiasta da Revolução, sendo completamente contra a monarquia e instigando atos violentos, usando uma linguagem muito rude, falando palavrões, isso não era ali muito apreciado na época. Mas enfim, só para constar que esse detalhe é importante e ela era vizinha dele. Bom, então quando a Mariana era bem pequena, um ano de idade, o seu pai falece e a mãe dela acaba se casando de novo ali, um pouco tempo depois. Porém, quando ela está com mais ou menos uns 6 anos, a mãe dela também falece e ela acaba sendo criada pelo padrasto, ela e seus dois irmãos. Pouco tempo depois, o padrasto também se casa com uma outra mulher ali, quando a Mariana tinha uns 7 anos. E aí é bem estranho porque nessa família as crianças vão acabar sendo cuidadas por duas pessoas completamente estranhas, né? Não é ninguém da família, era o padrasto e agora uma outra madrasta. E isso é um pouco delicado. Desde criança, a Mariana já mostra que ela tem uma personalidade bem forte e por isso ela não se dá muito bem com a madrasta. E por causa dessa falta de afinidade e nenhum amor, essa mulher decide enviar a Mariana para o convento na Abadia Real das Beneditinas de Alençon. Bom, então lá no convento ela vai continuar sendo a menina de personalidade forte que ela é e já aos 6 anos ela também demonstra que ela tem uma imaginação muito aguçada. Então desde ali daquela tenridade, ali 6 anos, ela já começa a brincar de profetizar coisas para os seus coleguinhas. Ela era uma menina muito inteligente que se interessava por todos os tipos de matérias ali do convento, então ela estudava letras, música, se interessava por aprender outros idiomas, gostava de artes. Mas mesmo sendo tão inteligente e dedicada, ainda assim, mesmo pequenininha, ela gostava de assuntos místicos e brincar, de profetizar e isso não era visto com bons olhos ali pelas freiras do convento. Então aos 9 anos de idade, ela faz sua primeira previsão certeira. Ela diz aos colegas que a Madre Superior, que na verdade ali é a diretora do convento, vai ser destituída, ou seja, substituída por uma outra freira. E ela faz esse comentário com os colegas, mas é óbvio que isso começa a rodar ali o convento e as freiras não gostam disso, ficam muito bravas com ela, expulsam a Marie-Anne do convento. Então ela acaba sendo transferida para um outro convento e qual não é a surpresa quando depois de uns 6 ou 7 meses a Madre Superior realmente é demitida. E o mais interessante é que quando ela fez a previsão, ela falou como seria essa nova pessoa que entraria no cargo, citando o nome, dando características físicas, a região da qual ela viria e tudo isso se confirmou. E esse fato causou um verdadeiro escândalo ali entre as freiras e todo mundo já começou a olhar para a Mariana e com um olhar assim um pouco mais curioso. Então ela fica nesse novo convento por mais algum tempo, mais uns anos, mas acontece que novamente ela vai ser expulsa, porque na verdade a Mariana era muito aberta a assuntos espirituais e ela não era uma criança que se podia colocar na linha. Ela já tinha suas próprias convicções, tinha uma personalidade assim bem determinada e ela não era de obedecer tão fácil. Então por conta desses motivos e principalmente por causa dessas pequenas profecias que ela fazia aqui e ali, ela novamente foi expulsa de um segundo convento. Bom, então ela volta para a casa dos padrastos e fica ali vivendo o início da sua pré-adolescência, quando em 1786 ela já está com 14 anos e o padrasto dela compra um pequeno comércio em Paris e eles se mudam para lá e ela começa a trabalhar com ele. E Paris acaba sendo uma grande oportunidade na vida da Marielle, porque ali ela vai começar a se dedicar mais ao seu interesse por essas coisas místicas. Então ela vai ler mais, ela vai conhecer videntes, ela vai se interessar por tarot. E é nessa fase que ela começa a se abrir muito mais espiritualmente e a clarividência dela vai começar a se revelar. Clarividência é quando você consegue ver o espírito bem claro na sua frente como se fosse uma pessoa. E isso começa a aflorar muito nessa fase que ela está lá em Paris. Em 1789 explode a Revolução Francesa e a Marielle decide que ela vai sozinha para Londres para trabalhar como astróloga. Gente, ela estava só com 17 anos e ela já tinha estudado astrologia. Então ela resolveu se lançar ao mundo, já que estava uma confusão aqui na França, ela resolveu partir para Londres e ficar uns meses por lá. Mas o fato dela ter ido para Londres também não foi aleatório. Ela quis ir para lá porque era ali que estava o doutor Joseph Gall. Joseph Gall era um médico alemão, mas naturalizado francês que vivia lá. Ele é considerado o pai da frenologia, que é uma ciência que estuda o crânio através dos seus volumes. Ele vai apalpando a cabeça das pessoas. E através desses volumes do crânio, ele poderia então dizer quais seriam as habilidades intelectuais de cada pessoa. Ou quais inclinações para trabalho, por exemplo, essa pessoa poderia ter somente analisando esses relevos do crânio. E assim que a Marielle entra no consultório dele, a primeira coisa que ele faz é colocar ela ali sentada na cadeirinha e vai tocar então o crânio dela para saber quais seriam as habilidades daquela moça ali tão jovem diante dele. Qual não é a surpresa da Marielle quando ela escuta do Dr. Gall, que é um médico super renomado, que ela seria uma grande feiticeira e que ela seria a primeira sibila da Europa. Sibila é uma profetisa. A partir daí, Dr. Gall e Marielle começam a ser amigos íntimos e ele começa a passar alguns conhecimentos para ela de frenologia, de psicologia, enfim, ela aproveita a oportunidade dessa amizade para aprender ainda mais. É ali em Londres que a Marielle começa a fazer os seus primeiros atendimentos como astróloga. E ela vai começar a ficar famosa porque ela usa suas habilidades de astrologia, né, de leituras, de mapas astrais e tudo mais. Porém, ela tem essa clarividência que auxilia. E já ali em Londres ela começa a formar uma pequena reputação. Até porque ela também está assistida ali por aquele médico, o Dr. Gall, que é bem próximo a ela. Eu acredito que ele tenha passado alguns clientes para ela e ela sendo boa no que ela fazia, ela começou a ter já uma certa reputação, uma notoriedade, pegar uma certa fama. Ali ela já começa a atender pessoas de todos os tipos, de todas as castas, mas principalmente gente ali da alta burguesia, da aristocracia. Ao ponto que ali em apenas alguns meses ela ficou tão conhecida que ela atendeu ninguém mais, ninguém menos que o príncipe de Gales. E é ali que ela vai falar para ele que o rei Luís Cési, né, o Luís XVI, que ele vai perder o trono, que ele vai ser descoroado. E ela faz essa previsão três anos antes dele ser, ó, guilhotinado pela Revolução Francesa. Ela fica um tempo ali em Londres, alguns meses, mas ela decide voltar, ela está com saudade de Paris e quando ela volta, quando ela retorna, ela conhece a Madame Gilbert. Essa senhora era uma outra vidente e também cartomante. E essa cartomante, então, vai ser uma outra mestra na vida da Marie-Anne, porque ela vai ensinar para ela como se faz a leitura do tarot de Etheia. Etheia. Na verdade, Etheia era o pseudônimo de Jean-Baptiste Aliette. Se a gente vê Aliette, Etheia é Aliette escrito ao contrário. Os franceses adoram fazer isso, olha, agora que eu estou vendo que é desde sempre que eles fazem isso. O Jean-Baptiste foi um famoso ocultista francês, ele foi o primeiro a popularizar, assim, os jogos de cartas com intuito adivinhatório. Ele foi uma pessoa muito famosa e reconhecida ali no reinado de Luís XVI e acredita-se que a Marie-Anne possa ter cruzado ali com ele em algum momento e até aprendido algumas coisas com ele. É uma lenda, mas é possível, porque os dois eram vivos, né, ali no mesmo período. Ele já era bem mais velho, né, era um senhor, ela era mocinha, mas é possível que esse encontro possa ter acontecido e existem alguns historiadores que apostam que isso é verdade. Bom, mas fato é que quando ela volta para Paris, ela não vai trabalhar com o padrasto dela. Ela fica ali aprendendo algumas coisas com a Madame Gilbert, então ela resolve arrumar um outro emprego e ela acaba indo trabalhar de lectrice na casa de um aristocrata chamado Amerval de la Sossette. É interessante isso como trabalho, porque lectrice é leitora, então a função dela era ler livros em voz alta para esse senhor. É um trabalho diferente, considerando que ela era uma mulher, uma mulher letrada demais ali para a época, né, ela não era uma pessoa super rica, né, era uma família classe média, mas ela teve a oportunidade de estudar e dizem que ela lia muito bem e também que ela tinha uma caligrafia muito bonita. E já que ela está trabalhando ali na casa desse aristocrata, ela fica com mais tempo para se dedicar a uma outra coisa que é uma paixão na vida dela, que é escrever. Ela tem até a intenção de se tornar uma grande escritora, escrever peças de teatro, ela também gostaria de ter essa outra atividade, apesar de ela estar muito envolvida ali com a coisa mística, com a leitura, com a evidência, mas ela gosta muito de ler e ela gosta muito de escrever. Então ela aproveita isso como uma oportunidade também de melhorar as suas habilidades como escritora. E já que ela está ganhando o seu próprio dinheiro, ela vai morar sozinha, então ela escolhe ali um endereço que é no número 5 de Rue de Tournant, que fica no 16e arrondissement de Paris, ali perto dos jardins de Luxemburgo. Então já naquela época um endereço muito nobre, de muito prestígio. O interessante é que ela vai morar no número 5 e aquele vizinho lá, aquele famoso vizinho de Alençon, o Hébert, ele mora no número 7. Eu acredito que as entradas deviam até ser a mesma, sabe? Porque tem um grande portão, vou colocar a foto aí pra vocês. Então eu acredito que a entrada devia até ser a mesma e que ali no corredor aqui devia fazer essa diferença de número. Eu suspeito até que ele tenha conseguido alugar esse lugar pra ela ali com as ligações que ele tinha. Então eles eram realmente amigos. Bom, então é ali nesse endereço, ali no andar térreo, onde ela vai ter o seu escritório, onde ela vai colocar uma placa escrito Mademoiselle Lenormand Libraire. Por quê? Libraire quer dizer livreira, alguém que escreve livros ou que comercializa livros. Por quê? Avidência, a cartomancia, tirar cartas, isso tudo era proibido na época e podia dar cadeia. Então era um jeito que ela inventou também pra disfarçar um pouco as suas atividades. E de alguma forma ela também era uma escritora amadora. Então tava tudo certo. Então agora eu quero contar um pouco sobre como era o escritório ali da Mademoiselle Lenormand. Ela tinha dois quadros na parede. Um era do Luiz XVI, o outro era da Maria Antonieta. E tinha também uma grande biblioteca com livros sobre mitos, anjos, artes adivinhatórias, cabala, astrologia e também os seus próprios manuscritos e estudos. Ela era uma moça muito culta, muito inteligente, que gostava de ler, era bem articulada. Então ela frequentava os salões de chá, ela frequentava teatros. E foi dessa forma que ela começou a desenvolver ali a sua clientela ilustre. Porque ela atendia pessoas comuns, né? Mas ela atendia também artistas, pintores, cantores, cantores de ópera, poetas. Enfim, toda essa gente que frequentava ali os teatros e os salões da época. E o interessante é que ela tinha preços diferentes, conforme a categoria do cliente. Então se chegasse alguém que ela visse ali que tinha dinheiro, né? Dependendo do que fazia, ela cobrava um pouco mais caro. Se era uma pessoa mais humilde, ela cobrava bem baratinho. Outra coisa interessante é que ela também tinha dois tipos de jogo. Ela chamava pequeno jogo e grande jogo. E ela pedia ali pro consulente decidir qual seria melhor ali pra ele. E explicando um pouco mais como era a sessão, né? A sessão de consulta com a Mademoiselle Lenormand. Então ela fazia o consulente entrar, se sentar confortavelmente ali numa cadeira. Tinha uma mesa. E aí ela começava a fazer pequenas perguntas. Como por exemplo, qual é a sua cor preferida? Qual o seu animal preferido? Qual o seu perfume preferido? E ali, munido dessas pequenas informações, ela decidia qual era o tipo de jogo que ela jogaria pra aquela pessoa. E depois que ela decidia qual técnica utilizar, ela se concentrava e entrava numa espécie de transe espiritual. Pra as pessoas da época, esse transe espiritual parecia quase como um sonambulismo. Era assim que eles descreviam qual seria a sensação ali de estar na frente dela. E depois que ela entrava nesse transe, ela falava sem parar sobre tudo que ia acontecer com a pessoa. E depois, quando ela voltava ali, ficava mais normal, entre aspas, aí sim ela abria pra uma série de perguntas determinadas que a pessoa ou consulente poderia fazer pra ela. Como eu disse, ela utilizava várias técnicas. E aqui eu quero ler pra vocês quais eram essas técnicas. E eu vou ter que ler e olhar mesmo, gente. Porque é tanta coisa que não dá pra decorar. Além da clarevidência, da astrologia e do baralho, ela utilizava outras técnicas como a quiromancia, que é a leitura das mãos. E também geomancia, que é uma técnica de adivinhação baseada na observação de pedras ou terras atiradas sobre uma superfície plana. Tefromancia, que é a adivinhação através da leitura, examinando cinzas ou fuligens jogadas ao vento. Lâmpadomancia, que era a leitura de cores e movimentos de luz de uma vela. Hoje em dia, parece que isso pode ser feito também com uma lâmpada. A libanomancia, que é a interpretação das formas da fumaça de um incenso e também das formas como caem as cinzas desse incenso. Ela ainda lia borra de café, ovo mancia, que é a técnica de abrir o ovo e ler a forma que o ovo cai. E além de tudo isso, ela lia fragmentos de espelhos quebrados. E é importante dizer que a mademoiselle Lenormand, ela não era só uma vidente. Ela era uma mulher muito estudiosa. Ela era alguém que se interessava por vários tipos de ciência. E ela considerava a adivinhação não só um dom natural, algo que vinha dela, mas também como uma forma de expressão de arte. E aí a gente chega num ponto controvérsio. Porque existem algumas literaturas que falam que foi ela que criou o baralho Petit Léonoman, com 36 cartas, e que ela mesma teria desenhado as suas cartas e inventado a sua significação. Porém, há uma outra literatura que diz que esse baralho já existia e que ele foi inventado por um alemão. Eu vou colocar o nome dele aí pra vocês. E na verdade era um jogo, né? As cartas eram colocadas na mesa como forma de tabuleiro. E através do jogo de dados, ia se brincando com isso. Era um jogo que chamava jogo da esperança. E também, se você pegasse as cartas e embaralhasse e fizesse um outro tipo de jogo, ele poderia ser adivinhatório. Então existe essa controvérsia de que, na verdade, esse baralho já existia e que ela já fazia a leitura. Então se o baralho não era dela, ela se apropriou completamente desse baralho, ao ponto que ficou tão conhecido internacionalmente, que ele virou o Petit Léonoman que a gente conhece hoje. Agora, um outro parênteses bem interessante é que no Brasil esse baralho é conhecido como baralho cigano. E é só no Brasil que é escrito baralho cigano. Porque aqui você não acha escrito carta gitana. Não, a gente não vê isso em nenhum lugar. É somente no Brasil. E o que eu li é que, na verdade, no Brasil o baralho foi introduzido por ciganos. Ciganos que vieram de outras partes do mundo, da Europa, e acabaram jogando esse tipo de baralho lá pelos anos 1910, 15, 20, por aí. O que, pra mim, faz total sentido, porque o povo cigano é um povo nômade. Então eu não duvido nada que eles tenham passado, em algum momento, aqui pela França, visto esse baralho adquirido e levado pro mundo, né? Bom, então depois que ela começou a ficar muito conhecida ali entre os artistas, os poetas, os cantores, daí ela deu um outro passo, que ela começou a atender cada vez mais pessoas da aristocracia, da burguesia, até chegar finalmente na corte. E ali na corte ela atendeu também muitas pessoas famosas. Não dá pra citar todo mundo aqui, mas só pra ter um exemplo, ela atendeu o conde de Provença, que era o irmão mais novo do rei Luís XVI. Ela atendeu também a princesa Lambala, que era a Maria Luisa de Sabóia, amiga íntima da Maria Antonieta. Os tempos eram difíceis, até que em 1794, ela é presa e enviada pra uma prisão revolucionária chamada La Petite Force. Ela fica ali por um tempo, até que um dia ela recebe um pequeno bilhetinho de uma mulher pedindo uma consulta. E quem assina esse bilhete é a Josephine de Beaune, que seria a futura imperatriz da França. De alguma forma elas conseguem se encontrar ali na prisão mesmo, e a Mademoiselle Lenormand vai fazer uma previsão muito improvável. Ela diz que a Josephine vai sobreviver à Revolução e que não só vai sobreviver, mas como ela vai ser coroada, como ela vai ascender ao posto de mulher mais importante da França. Ela prevê o casamento dela com o Napoleão Bonaparte, o que era completamente, quase que impossível. Mas enfim, isso vai se realizar. E a partir dessa previsão, a Josephine vai criar uma relação de amizade, até de confidência com a Mademoiselle Lenormand. Ela passa a ser praticamente a conselheira da imperatriz da França. Porém, a Mademoiselle Lenormand também vai fazer uma previsão não muito agradável pra Josephine, dizendo que eles se divorciariam, mas que a partir do divórcio também seria a queda do Napoleão. E mais uma vez, a previsão se provou correta, se concretizou, porque depois houve a queda do Napoleão Bonaparte, houve então o governo chamado de 100 dias, e depois a restauração da França. E isso aconteceu por volta de 1815, então a Mademoiselle Lenormand já estava ali com seus 42 anos. E aí sim, ela vai publicar um livro atrás do outro, e ela começa com o Lembranças Proféticas de uma Cidila. E aí ela vai lançar um livro que vai abalar as estruturas ali da aristocracia e da corte francesa, que é Memórias Secretas da Imperatriz Josefina, onde ela vai contar várias coisas íntimas sobre a vida da Imperatriz, e inclusive ela vai colocar ali uma imagem, um desenho que ela fez da mão da Josefine, mostrando inclusive as linhas da mão da Josefine, isso para provar que ela realmente foi alguém muito próximo à Imperatriz, que ela conhecia de verdade a Imperatriz Francesa, e desenhar a mão era um jeito dela provar isso. No total, ela vai lançar 15 livros até ali o final da sua vida, e a verdade é que ela também vai ser reconhecida sim pela sua obra literária. Então, além de ser uma vidente super poderosa, ela também vai ser uma mulher reconhecida pela sua obra como escritora. Uma outra coisa curiosa sobre a Mademoiselle Lenormand, e que é destacado ali pelos historiadores, é que ela era uma pessoa que sabia muito bem vender o seu próprio peixe, e fazer o seu marketing pessoal. E além de muito articulada, diplomática, ela era também muito bem humorada, porque numa época existia uma peça que falava mal dela, que tirava sarro dela, e ela ficou sabendo que essa peça estava ali rolando pelos teatros de Paris. Então o que ela faz? Ela vai lá e compra um ingresso num camarote, que é um dos primeiros camarotes ali, que fica bem na boca de cena ali, e ela senta, assiste a peça inteirinha, e quando a peça termina, ela se levanta e ela cumprimenta os atores, fala parabéns ali pelos atores da risada, e quando o público vê que ela está no camarote, ela é simplesmente ovacionada, aplaudida de pé. E dizem que no final, além dela ter sido completamente aclamada pelo público, ela também aproveitou e já trouxe os clientes com ela, e levou esses clientes já direto para o seu escritório, para fazer mais leituras. Sua vida foi marcada por pequenos escândalos, como por exemplo, a crítica ao seu livro da Giusefine, e também uma prisão que ela teve na Bélgica, no ano de 1820, acusada de charlatanismo, mas ela sempre entrou e saiu da cadeia muito rápido, porque ela conhecia muitas pessoas influentes, e era alguém de muita notoriedade. A mademoiselle Lenormand era uma mademoiselle mesmo, uma senhorita, ela nunca se casou, nunca teve filhos, ela tinha uma ligação bem próxima ali com a família dela, inclusive, ela casou a irmã dela, pagando o dote para a irmã, que era uma coisa que se fazia muito na época, normalmente era o pai que pagava o dote, e ela tinha acumulado tanto a fortuna, que foi ela mesma que pagou o dote da irmã, e ela também pagou os estudos do seu irmão, que acabou morrendo numa guerra. Eu não achei qual o nome dessa guerra, que o irmão dela foi lutar, mas o que eu achei, que achei bem interessante, é que ela previu a morte do seu próprio irmão, antes mesmo dela receber a notícia. Então, quando ele foi para a guerra ali, ela tirou a sorte e viu que ele ia falecer, e ela já se colocou em luto antes de receber a notícia, e realmente ele morreu nessa guerra. Bom, então, como ela não se casou e não teve filhos, ela acabou deixando a fortuna dela de 500 mil francos, que era uma fortuna para a época, para o seu único sobrinho. E o sobrinho não gostava dela, não gostava do que ela fazia, e achava que o que ela fazia não era certo, que era uma coisa demoníaca, e ele simplesmente pegou tudo o que ele tinha dentro da casa, e tacou fogo. Ele botou fogo em tudo o que era dela. O que acaba sendo, para mim, uma grande tristeza, porque hoje em dia a gente não tem nada, nenhum objeto da Mademoiselle Lenormand, nenhum estudo, nenhuma carta. Tem algumas coisas que a gente acha aí pela internet, de seus manuscritos, né? Afinal de contas, ela escreveu alguns livros, mas a gente não tem objetos pessoais dela, e isso é uma coisa muito triste, porque essa mulher merecia um museu aqui na França. Ela viveu bastante, até os 71 anos, acumulou uma pequena fortuna, e morreu no dia 23 de junho de 1843, e hoje em dia ela está enterrada lá no cemitério do Perlachese. No seu enterro havia uma verdadeira multidão, desde pessoas comuns até a presença de políticos aristocratas, e até o escritor Vitor Hugo estava por lá. Inclusive, ele escreve sobre ela no seu famoso livro Les Miserables. Como eu moro bem pertinho do cemitério do Perlachese, eu decidi vir até aqui mesmo embaixo de chuva, gente, para poder mostrar para vocês a tumba, então, da Mademoiselle Lenormand, e como vocês podem ver, ela está bem florida, olha, tem várias homenagens, tem, obviamente, muitas cartas, cartas de baralho comum que as pessoas vêm aqui e deixam, e também tem uma fotinho dela aqui, vou mostrar para vocês no detalhe. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouco mais sobre a vida rocambolesque da Mademoiselle Lenormand. Me diz aí nos comentários se você já conhecia essa figura icônica, né, do tarot, não só aqui na França, mas mundialmente. Escreve aí se você faria uma consulta com a Mademoiselle Lenormand. Eu, com certeza, faria mais de uma vez, se eu tivesse a chance. Deixa para mim também o seu like. Aproveita, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Me segue também lá no Instagram, arroba cafezinho francês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir.